E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre esse curso aqui que está super bem avaliado e eu vou passar um trechinho do vídeo original dele. A gente não pode passar o vídeo original por questões de direitos autorais, então eu vou deixar o link do vídeo original aqui embaixo e logo depois do trecho que a gente passar, eu vou deixar passando as avaliações de pessoas reais que fizeram o curso, alguns depoimentos, tá bom pessoal? Então se vocês gostarem das avaliações clica no link abaixo aqui para assistir o vídeo completo e além disso, esse curso tem 7 dias de garantia então se você estiver na dúvida, vale a pena testar. Valeu, um abraço pessoal! E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre esse curso aqui que está super bem avaliado e eu vou passar um trechinho do vídeo original dele. A gente não pode passar o vídeo original por questões de direitos autorais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL